Próximo O que eu não sei fazer? Não desafio assim Vai logo Com as duas Com as duas Vai mais outro Aquela outra Roqueira, roqueira Roqueira, roqueira, roqueira Vai, isso é a última Isso é a última É a última que chega a marcar Tá estressada, né? É? Sim, porque eu sou meu amor Porque eu sei que você Depois vai ficar reclamando Sabe de uma hora hoje Vai, última, última agora Cara de mal Vai Olha, eu me desço